É uma obra que guardará para sempre a forma como a pandemia foi vivida por aqueles que compõem a Academia Minhota. Em 1094 páginas, divididas em três volumes, reflexões, reações e projeções, a obra A Universidade do Minho em Tempos de Pandemia espelha as decisões difíceis, assim como vivências emocionantes na primeira pessoa. Um projeto que nasceu em abril pelas mãos da Vice-Reitora para a Cultura e Sociedade, e que rapidamente se tornou no maior desafio da sua carreira. Todas as escolas estão ali representadas, disciplinas, diferentes disciplinas. Foi um grande desafio porque a matéria com que eu tive que organizar era bastante diversa do ponto de vista do seu conteúdo e eu tinha que dar um fio lógico em tudo, não podia mandar os textos todos lá para dentro e editar. Olha, agora vou editar 10 aqui, ouvindo ali. Dar coerência narrativa aos textos foi o principal desafio com que eu vivi, desde junho, quando comecei a recepcionar os textos, até novembro, quando se editou o último volume. Esse terá, de facto, sido o momento mais difícil, não é? Não é, de facto, com ligeireza que se decide o encerramento da atividade letiva presencial de uma instituição, não é? Que se decide a suspensão da atividade de vários serviços. O impacto sobre a vida da comunidade é enormíssimo. E tudo isto estava também enquadrado por um grande desconhecimento sobre aquilo que se nos iria apresentar no futuro. A obra que expressa o sentido de comunidade vivido no Saio Dão Minho é já um best-seller em termos de downloads, sendo que já foi descarregada 2.250 vezes. Mas a história da pandemia não pode acabar aqui, pois existem novos desafios no horizonte. Pensei que poderia ser muito interessante tentar que os estudantes falassem da sua experiência, porque é um nível diferente daquilo que são os docentes, os investigadores. Portanto, os estudantes certamente viveram esta realidade de uma maneira diferente e terão certamente a mesma história para contar, que valia a pena ficar registado. E, portanto, se houver condições e se eu tiver o apoio também da Associação Académica, talvez em 2021 a gente possa ter daqui a um ano estar a apresentar o livro dos estudantes da Universidade do Minho em tempos de pandemia. Expressa a diversidade e a complexidade desta instituição. As pessoas são variadíssimos, os campos científicos de onde surgiram contributos. E, portanto, a diversidade é aqui um fator e um fator de enriquecimento. Mas, de facto, também a capacidade de as pessoas se organizarem em função de um objetivo, de um objetivo aqui assumido como objetivo comum. Isto é, como é que nós olhamos para a situação pandémica, o que é que nós fazemos face à situação pandémica e como é que projetamos o futuro. Os 49 artigos inscritos por 91 autores da Academia que integram a obra à Universidade do Minho em tempos de pandemia podem ser encontrados na plataforma da Uminho Editora, que em 2021 continuará a divulgar o que de melhor se faz na Uminho. Em avaliação, estão já três novas obras. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.